Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques na semana na Universidade. 28 novos médicos se formaram pela UFPR. A primeira turma do campus Toledo completou a graduação no dia 16 de setembro. A solenidade de colação, que foi realizada em Toledo, contou com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela de Muniz. O segundo curso de Medicina da UFPR foi implantado na cidade em 2016 e já aprovou cerca de 400 alunos por meio do vestibular. Parabéns a todos formandos! Estudantes dos cursos de graduação e ensino médio técnico da Universidade Federal do Paraná já podem responder à avaliação de disciplinas cursadas no primeiro semestre acadêmico de 2022. Os estudantes poderão avaliar, dentre cerca de 20 critérios, o plano de ensino e a metodologia, além de apontar eventuais problemas em cada uma das matérias cursadas. Para acessar o questionário, basta entrar no SIGA e fazer login na sua conta. O sistema aceitará respostas até esta sexta-feira, dia 30 de setembro. Não deixe de participar! O resultado do PROVAR foi divulgado nas modalidades Complementação de Estudo e Reintegração de Ex-Alunos. A lista de candidatos aprovados nessas modalidades do processo de ocupação de vagas remanescentes da UFPR está disponível no site do Núcleo de Concursos, nc.ufpr.br, que você pode acessar também pelo QR Code abaixo. As vagas são referentes ao ano letivo de 2023. E, em caso de dúvidas, confira o edital. O Entre Linhas sobre as Obras do Vestibular da UFPR está de volta. O episódio lançado na última terça-feira fala sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. O programa traz um pouco mais sobre a autora e o contexto histórico em que a obra foi escrita, além de dicas para os vestibulantes. Se você vai fazer a prova da UFPR ou quer conhecer um pouco mais sobre esse livro, confira o primeiro episódio da nova temporada do Entre Linhas, acessando o QR Code abaixo ou pelas redes sociais da UFPR TV. E está no ar mais um Som e Prosa, agora com todo o ritmo do Acordeon de André Ribas. O episódio traz a trajetória e a carreira do músico, até o lançamento do seu mais novo álbum, Acordeon Instrumental. Não deixe de conferir acessando o link aqui na tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!